Gente, eu acho assim Que tem que colocar muito amor No que está fazendo E trazer tudo o que significa amor na sua vida Para aquilo que você está fazendo Então se o amor você acha no trabalho Traz alguma coisa do trabalho para a sua linha de chá Se o amor você acha no seu pet Pense nesses momentos Que você está junto com ele Para criar o seu blend Acho que para mim Uma coisa que foi muito, muito incentivadora Foi quando a Fernanda falou Que a gente tem sim que ter uma história Por no papel, desenhar Fazer ali o desenho da história que você quer contar Porque o blend sem história Ele é uma água quente A ideia do nome A ideia do nome veio principalmente Quando eu chamo de My Tea Eu estou dando o controle Para a pessoa de que ela pode ter O que ela quer dentro daquele blend Dentro daquele chá E blend porque é um negócio de blend E também o fato de que esses blends vão ter chás base Não vão ser somente os blends das ervas Vai ter também essa opção Mas os premium Que é uma coleção que eu chamo premium Que são os blends que eu mesma faço Aí eles vão ser realmente com chás base Tem aí de cara a base do chá preto A gente A ideia desse blend O nome dele é My Daily Blend Porque é o chá que me traz a memória Do que eu tomava todos os dias Então eu queria ter um blend Que me remetesse a essa memória Aliás, todos os blends que a gente vai fazer E já fez no My Tea Blend Eles vêm de uma memória Ou da minha infância Ou de alguma coisa familiar Então esse A memória dele é bastante simples A minha mãe gostava muito de fazer vitaminas Para a gente ir tomar antes de ir para a escola E a minha predileta era laranja com beterraba e cenoura E eu tomava isso E comia com um pedacinho de bolo e tal Então era o meu momento O chá só que era a vitamina E quando eu pensei em fazer o chá Esse foi o primeiro que já veio na minha cabeça Que com certeza eu ia fazer Não foi um blend simples A gente não fechou na primeira receita E eu acho que isso também é muito importante falar Porque às vezes a ansiedade Da gente criar a linha Da gente querer lançar o produto Faz com que a gente olhe, ache bonito e lance E assim, esse blend ali ficou com Essa é a terceira formulação Que foi a que eu fechei E para cada formulação Eu tive um tempo de estabilização Que a Fernanda chama muita atenção Nisso para o curso E é uma coisa que eu levei muito a sério Porque a maioria dos componentes Eu desidrato aqui em casa Na desidratadora Então o que acontece é que Não é a mesma coisa Quando você pensa no tempo de prateleira Quando você está fazendo A sua própria desidratação Você precisa conhecer o processo E aí a gente começou a estudar E anotar tudo isso E realmente o que vai nesse blend hoje É uma porção que a gente já conseguiu deixar Até por um ano já Guardada Um ano, maravilhosa A nossa ideia é seguir uma dica Que você deu também nas aulas De que a gente tem que lembrar De preservar e respeitar O chá que está ali O blend você vai acrescentando Um monte de coisas E ele não pode esconder O chá que está carregando Todos esses ingredientes no colo Então a gente leva isso muito a sério A gente tem aquele lá É o My Daily Tea Que a gente tem Esse é o My Nun Tea Esse daí a gente tem chá verde Tem folha de amora Só para ter uma ideia Na formulação inicial Ele tinha a folha de maracujá E aí já alertando Para quem mexe com folha de amora e maracujá Dependendo com o que você mistura Muda totalmente Você pode ter uma folha de maracujá Que fica doce Ou que fica amarga E no caso aqui Ela estava ficando amarga E a gente moveu Aí a gente tem Muda completamente Muda completamente E aí é o que você falou Da questão da validade também Porque um ingrediente vai afetando o outro E mexe também com a validade É a formulação Então o My Nanti É o My Nanti Então ele tem O chá verde base A folha de amora A casca de laranja As pétalas de rosa E pimenta Aquela pimentinha vermelha Aquela Ah, esqueci o nome, gente Pimenta rosa Tem problema É, aquela bolinha Aquela bolinha Eu estou vendo ela aqui Ela está linda É, a gente chama pimenta rosa Sim, sim Então esses são os ingredientes Do My Nanti E o My Nanti A história dele É a história da minha avó Que me inspira E que inspirou o logo também Onde essas pétalas de rosa Elas representam borboletas Que no dia que eu me casei Ela não estava presente Ela queria muito esse casamento E eu De alguma forma Em pensamento Pedi a presença dela Em forma de uma borboleta E eu tenho essa foto Da borboleta olhando pra mim Então eu quis fazer Essa homenagem pra ela E ela é uma pessoa Muito alegre Então eu queria que fosse Esse blend Que eu olho pra ele Eu vejo Eu vejo tudo Que ela representa Pra nossa família Eu recebi Só pra deixar A Fernanda feliz Porque ela vai achar Que eu não fiz a lição dela Do Earl Grey Chegaram as provas Hoje pra mim Do Earl Grey Mint E do Earl Grey Lavanda Então a gente vai ter Bergamota com menta E Bergamota com lavanda E tá maravilhoso Isso aqui Nossa Que legal Tchau